Entrega o que? Aham, a Pimentinha sabe como é que é, né? Aham A Pimentinha me entrega se facilitar Aham A Pimentinha me entrega se facilitar Aham, é Como assim? Hã? Olha lá os olhos, olha os olhos, Pimentinha Aham Agora até tu se ligou, mas De todas essas histórias De todas essas histórias que nós já passemos Tudo A mais linda foi nós beber tudo A tua bebida Você e a Lúcia quando eu fui pra São Paulo uma vez, né? Beberam Minhas batidinhas que tinha aqui na estante, né? Você mandou um vídeo Que tava lá na 25 Nós só olhamos Aí a Lúcia disse assim Ó Tia Zilda Vídeo se tá lá na 25 de março Vamos beber tudo, meu E quando me ligaram Pensa na incomodação que eu fiquei lá em São Paulo Digo Meu Deus do céu Duas cabeças ruins Ficaram De caseira? Gente, eu cheguei Eu quebrei a chave Pra entrada de casa? Aham A sorte que o Diego tava em casa Daí o Diego foi lá e tirou a chave Meu Deus do céu Não podia nem entrar Da gente ter casa E eu não podia ajudar também Não tava bem, né? Que serviço fez? Vocês fizeram aquela vez mesmo, né? Não foi coisa séria? Daí eu fiquei uma... Mas olha, sem mentira nenhuma, gente As duas... A Tia Zilda não sabe o que eu tô filmando Beberam dois litros ali Acho que das minhas batidinhas Que eu fazia de... Era de maracujá Maracujá com vodka E lente condensado Nós fomos tomando Tava boa, boa, né? Tia Zilda Foi indo Quando nós vimos O bicho tava feio Aquele dia eu fiquei feia, né? Meu Deus E eu... Aquele dia fez nada Nós misturemos muita coisa Foi? Foi misturado Elas batidinhas, velho, né? É Muito doce Eu acho que foi E eu com a cabeça Que é uma fogueira lá Daí a pouco não me atenderam mais Fico pronto Se foram Se foram as duas Dá um infarto na Tia Zilda E naquela época A senhora já tinha uns 80 anos, né? É, eu acho que era É, faz uns 10 anos É, eu acho que era É, faz uns 10 anos É Mas olha Mas eu Mas rimo misericórdia E eu subi Vomitei Coisa que nunca na minha vida, né? Vomitava Eu me lembro disso Nunca tinha vomitado na vida? Não A minha batida vomitou tudo Nunca E aquele dia eu vomitei É que foi muita mistura Acho que foi muita mistura E foi muita Muita Assim, coisa doce É Pimentinha não é bêbado Né, pimentinha? Gente O pimentinha até hoje Ele não deixa ninguém beber aqui em casa Não Não Quer a cerveja, mãe? Quer a cerveja? Não Hã? Não, não vou querer Vou pegar uma cerveja pra Lúcia Quer uma cerveja, senhora? Quer uma cerveja? Ninguém bebe aqui Pimentinha Colocou o orde Eu faz quantos anos que eu não bebo mais? Faz anos que eu não bebo mais Eu bebo uma cervejinha vez em quando Duas até Três Mas lógico A tia Zilda não bebe mais também, né tia Zilda? Não bebe mais também, senhora? Não Não, não posso ficar dos remédios, né? Hã? Quantos Vontade eu tenho Hoje a Lúcia tá no crochê E a tia Zilda tava nos pet-work Quantos fez hoje, tia Zilda? Quantos tapetes? Fiz dois e tá Já comecei nos três Viu, Lúcia? Aí, ó E a Lúcia hoje foi pro crochê e deixou a tia Zilda no pet-work Isso Né, tia Zilda? Aham Então tá, gente Um pouco da história antiga aí Só pra nós se divertir Nesse final de sábado aí E a noite É mesmo Abraço 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 Abraço